Conforme o prometido, estou recebendo aqui o Fábio de Souza Apolinar, gerente da Agência do Banco do Brasil aqui em Três Lagos, porque a agência aqui em Três Lagos completa 80 anos. Seja bem-vindo, Fábio. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a você. TVC sempre trazendo uma utilidade pública e o Banco do Brasil na comunidade fazendo 80 anos. Não é para qualquer empresa, né? No dia 12, o Banco faz 214 e 80 anos aqui em Três Lagos. Por isso que eu vim conversar com você. Pois é, e o Fábio participou comigo no quadro Papo Reto, né? Agora, Fábio, é uma história de conquista, é uma história que promove Três Lagos, né? É, realmente. O Banco, quando veio para cá, veio pensando realmente nos depósitos, nos ativos que a ferrovia trazia, que a população é vindo aí desse centro-sul, do sudeste de São Paulo, do Paraná, chegando aqui no Mato Grosso do Sul, através dessa porta de entrada que é Três Lagos, né? E trazendo esse desenvolvimento. Sempre trazendo desenvolvimento. Aonde o desenvolvimento vai, o Banco do Brasil vai. E é muito feliz, né? Falar desses 80 anos, né? A gente saiu de um lugar, numa sede, depois foi para outra sede, para poder melhorar o atendimento sempre para a população. Inclusive, nós temos fotos, né? Duas imagens da história do Banco do Brasil. Essa aí já é a atual agência, né, Fábio? Isso mesmo, isso mesmo. Essa já é atual. Ali na Paranaíba, né? Com a Eumano Soares. Bom, essa já é. Agora, a outra foto que me chama a atenção, porque ali foi a primeira agência do Banco do Brasil aqui em Três Lagos. Aí, essa foto aí. E é interessante que esse lugar aí, né? Ele era um largo ali, né? Você passava por trás, na esquina da Generoso Siqueira com a Paranaíba, né? E é ali que se fazia as trocas de ativos, depósitos, né? Fazia ali a troca de... Cambiava o dinheiro, né? E você vê o quanto que evoluiu. Era uma casinha de madeira, né? Que nem suportava o próprio cofre do banco. E aí, o banco teve que se reinventar e veio para esse novo lugar aí para atender a população. Hoje, nós falamos muito de internet, celular, a comunicação é rápida e instantânea. E nessa época, Fábio, como que fazia essas transições bancárias? Todas as transações, né? Nós tínhamos um efetivo de funcionários muito grande com relação ao que era agora, né? Lá nós chegávamos a 150 funcionários para autenticar manualmente todos os depósitos, né? Todos os saques que os clientes realizavam, né? E aí, na informatização de década de 90 para cá, nós estamos com essa super inovação, que é onde, na palma da mão, você consegue acessar o banco, falar com o seu gerente através de um chat online, fazer aplicações, né? O banco consegue entregar papéis que rendem bem aí para a população. Tudo na palma da mão, né? É um dos mais baixados, inclusive, no Brasil, o download ali do nosso aplicativo. Muito bem, Banco do Brasil, essa agência completando 80 anos aqui em Três Lagoas. Eu gostaria de falar, como está a programação para esses 80 anos aqui na nossa cidade? Pois então, eu convido, né? Israel, TVC, você, que é cliente do banco e não cliente do banco, que mora aqui em Três Lagoas, vem amanhã comemorar conosco. Nós vamos abrir ali as portas, às 8h30, ali na frente da agência, na Rua Paranaíba, para recebê-los com a ABB Comunidade, um coral da ABB Comunidade, com três músicas fantásticas e inspiradoras, né? Para falar desses 80 anos. Também vamos homenagear um cliente que tem uma conta acima de 30 anos lá conosco. É o mais antigo? Esse é um dos mais antigos que está conosco, né? O senhor Jairo. Tem também um funcionário que já tomou posse nessa agência e também aposentou nessa agência, foi gerente geral, ele seguiu a sua carreira dentro do banco, ali na agência 208, né? Que é a Três Lagoas. Também será homenageado. E você é o nosso convidado. Venha. Tá certo. Agora, Fábio, qual que é a projeção para o Banco do Brasil? Completaram 80 anos, mais 80 anos aqui em Três Lagoas. Então, está vendo aí no seu crachá a Semana do Empreendedor, ou seja, o Banco do Brasil também tem essa preocupação com os empreendedores aqui de Três Lagoas, fomentar ainda mais a economia. Então, Israel, nesses 80 anos nós passamos por todas as áreas, né? A Três Lagoas recebeu essas pessoas e cresceu sobremaneira na parte de agronegócio, mas na parte comercial também. A prestação de serviços cresceu demais. E nós estamos no dia, né? Hoje é dia do empreendedor. E hoje o banco lançou o MPL Week. O MPL Week é um movimento onde o banco cadastra os clientes. Você, empresário, já entra no link. LigaPJ.com.br barra MPL Week. Credencia a sua loja lá. Cliente e não cliente, pode credenciar. Lança os seus cupons que a partir da semana que vem, no Marketplace do banco, né? Colocará esses cupons de promoção para vocês. Então, o empreendedor, né? Ele é... Bem-vindo ao Banco do Brasil. Ele é o nosso cliente e essa semana é totalmente especial para vocês. Aproveita os 80 anos e já faz o credenciamento lá. Tá certo. Uma pena, né? Esses 80 anos a gente ter que contar em 5 minutos aqui no TVC agora. Mas lembrando que amanhã haverá então essa comemoração, este aniversário. E você é o convidado. Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no TVC agora. Volte sempre. Eu agradeço, Israel. Eu agradeço a ti, né? Pessoalmente. Você é uma pessoa fantástica. Sempre está disponível aí para a população. E TVC agora, né? Vem comemorar os 80 anos conosco. Vem, comunidade. O banco espera vocês aí.